O que é uma preparação agressiva para o exame de ordem? É a sua forma de atacar o conteúdo. Claro, atacar é uma linguagem figurada, mas é a forma como você se envolve com o estudo. Existem especialistas falando a respeito de estudo ativo e estudo passivo. O passivo você só recebe a informação. O ativo você deseja se envolver com a informação, deseja trabalhá-la, questiona a informação e isso gera um resultado de retenção e entendimento muito maiores do que se você só estudar de forma passiva. Ou mesmo se você misturar ali metodologias ativas e passivas, vai produzir um resultado, mas seria o ideal? E se nós pensarmos num método em que você, na maior parte do tempo, está ativamente se envolvendo com o conteúdo de estudo para obter o quê? O máximo de rendimento possível dentro dos métodos utilizados no estudo. Esse é o objetivo. Apresentar para vocês um método de estudo em que você seja protagonista, trabalhe a informação de formativa a maior parte do tempo possível para você colher o quê? O máximo resultado possível. E isso de uma forma muito intuitiva, de uma forma linear, passo a passo, bem claro, bem na sua frente para você saber o que fazer a cada dia, com um cronograma bem estruturado, as atividades bem direcionadas, tudo o que é necessário para você ter o melhor rendimento. Inclusive, um trabalho com os temas mais importantes e mais complexos da primeira fase, aqueles que não podem faltar qualquer preparação para você chegar em ponto de bala na prova objetiva. O método avançado de preparação ativa do JUS 21 é isso. O melhor método possível para que você tenha o máximo de rendimento enquanto estudante ativo. Você se envolvendo com a informação para obter o quê? O máximo de rendimento no estudo. O máximo de entendimento, o máximo de memorização e o máximo de capacidade de interpretar as questões para acertar muitas delas na hora da prova. No dia 12 de agosto nós vamos mostrar como isso funciona e vocês são meus convidados. E vamos preparar da forma diferente, porque agora não vai ter desculpa. A aprovação vem.